Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Eu tenho hoje para vocês aqui uma caixinha da Top Model. Olha só que legal, a Top Model vocês já conhecem, que é aquele livrinho que a gente sempre desenha aqui no canal, é bem legal. E olha só, aqui tem umas bonequinhas já desenhadas, é a Christy e a Nayela. Bem fofinha. E essa caixa é para a gente guardar acessórios, maquiagens e as bijus, o que você quiser guardar aqui dentro da verdade. Ela vem com o código aqui, deixa eu tirar o código que é só a gente sabe. E com o código a gente tranca a nossa caixa e liguei e vai conseguir abrir. Bem legal, né? Deixa eu ver aqui, 000 quatro vezes e aí abre aqui. Por enquanto ela está trancada, está vendo? Uma coisa que abre já, mesmo sem o código, são as gavetinhas aqui de baixo. E olha que bonitinho, aqui vem tipo um unicórnio, um unicórnio fantasma, eu acho que é isso, com um coraçãozinho fofo. Aqui também vem uma outra top model, a Lexi. Eu achei bem legal, que é um rosa bem forte, olha, eu achei lindo esse rosa. E a borboleta, e uma coisa que vocês, não sei se vocês repararam, aqui tem um pegador aqui, um puxador, que é um diamantezinho. E a borboleta brilha bastante, olha que lindo. Ai, achei isso aqui muito incrível. E é bem reforçada a caixinha e tal, o puxador é de metal, bem, bem, bem feitinho assim mesmo, gostei bastante. Linda essas borboletinhas aqui, viu, os detalhes. Tem várias pela caixa toda, olha que linda. E esse rosa é muito lindo. Aqui atrás fica a bateria, que já vem inclusa. E aqui embaixo, The Greatest, é o nome dessa caixinha. E aqui já vem dizendo que tem as pilhas, são três pilhas pequenininhas. Bom, vamos apertar aqui pra ver então. Um, dois, três, quatro. Abriu, olha só. Aí vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, tem um espelho bem maneiro. Ah, vocês conseguem me ver ali do espelho? Oi, tudo bem? Ai, que legal. Olha, deixa eu tirar o plastiquinho do espelho aqui, que vem protegendo. Ah, e aí, tudo bem, gente? Dá pra ver que é um espelho bom, num tamanho legal, que dá pra fazer uma maquiagem, qualquer coisa assim. E aqui a gente vê as divisórias que tem, olha. Que bonitinho. Aqui tem outra top model, a Candy, fazendo uma piscadinha. Tem umas coisinhas fofas, umas nuvenzinhas. E aqui outras duas. A Candy e a Thalita. Olha, mas todos tem um detalhezinho fofo, nuvenzinho, um passarinho. Ai, muito lindinho. Deixa eu colocar aqui de novo. Olha, vai pra um lado, pro outro. Aí você pode pegar uma coisa aqui, empurrar, pegar outra coisa ali. É bem prático. Eu vou colocar umas coisas aqui pra gente ver o quanto cabe, pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa caixa, como ela é bem legal. Eu tenho aqui umas fitinhas de cabelo. Essa fitinha de cabelo que eu tenho aqui é da Elsa. Tenho também essa outra aqui. Vou colocar aqui. É tipo uma pulseirinha. E tem um anel da princesa Anna. É, a princesa Anna do Frozen. Eu vou colocar aqui dentro. Tenho esse bóton, olha. Tenho o Olaf, a Elsa, a Anna, os vem. Bem legal, né? Outra pulseirinha. E esse colar também. Olha, vocês podem ver que cabe bastante coisa. E é bem fácil de pegar. Ela também fica parada, assim, se você precisar deixar ela aberta, pra você, sei lá, usar o espelho pra se maquiar. Ou enquanto você tá pegando. Bem legal essa faixazinha. E depois, quando você fecha, a faixazinha também se fecha. E é bem legal. Aqui dá pra colocar, na parte de dentro, outras coisas. Sei lá, como um creme, alguma coisa. Você pode se maquiar, assim, olhando o espelho. Muito bom. Por exemplo, eu tenho aqui esse creme. Que é da Barbie Glitter. Eu posso colocar aqui embaixo, ó. E depois eu fecho. E fica muito bom, porque cabe tudo, né? Depois é só fechar aqui. E ele já trava. Aí só abre novamente com o código. Vamos tentar um código diferente pra ver o que ele fala. Nada. Não aconteceu nada. Ah, ele falou aqui, ó. Você digitou o código incorreto. Ah, tá. Então, não abre e ele ainda dá uma mensagem de que você digitou o código incorreto. Depois é só apertar, então, o código certo aqui que ele vai abrir. Ali vem o manual. Provavelmente dá pra trocar depois o código e colocar um código personalizado. Eu achei muito legal essa caixinha. Dá pra guardar muita coisa. Cosméticos, maquiagem, sei lá, anéis, brincos, tudo que você quiser. Seus segredos também dá pra você guardar coisas de segredo aqui dentro. E ainda é da Top Model, que é super fofa. Eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então, se vocês curtiram, deixe seu like, seu curtir do vídeo. Se inscreva no canal pra não perder quando um novo vídeo for lançado. E ativem as notificações. Tchau!